Vou iniciar fazendo seis correntinhas. Subirei com mais três correntinhas. Ele será meu primeiro ponto alto. Farei mais 19 pontos altos. Farei por toda a minha volta até completar 20 pontos altos. Terminado minha carreira de 20 pontos altos, subirei com três correntinhas. Ele será meu primeiro ponto alto. No próximo, faço dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. E assim farei por toda a minha carreira. Na terceira carreira, subirei com três correntinhas. Ele será meu primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos, no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos, no mesmo ponto de base. E assim farei por toda a minha carreira. Minha quarta carreira, subo com três correntinhas, que conto com o primeiro ponto alto. Um, dois, três pontos altos. No quarto, farei dois pontos altos no mesmo ponto de base. No quarto, farei dois pontos altos no mesmo ponto de base. No quarto, farei dois pontos altos no mesmo ponto de base. E assim farei por toda a minha carreira. Na minha quinta carreira, subirei com três correntinhas. Ele será meu primeiro ponto alto. Um, dois, três, quatro. e no quinto, farei dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um, dois, três, quatro, No quinto, faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. E assim farei por toda a minha carreira. Na sexta carreira, subo com três correntinhas, que será meu primeiro ponto alto. No quinto, um, dois, três, três, cinco. No sexto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. No quinto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. No sexto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. No sexto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. No quinto. Terminada minha sexta volta, irei para a primeira, segunda, terceira correntinha, farei um ponto baixíssimo. Subo com três correntinhas, que será meu primeiro ponto alto. Iniciarei minha sétima volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. No sétimo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. No sétimo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. E assim farei por toda a minha carreira. Eu já iniciei a oitava e última carreira fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. No oitavo, dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. No oitavo, dois pontos altos. Terminado o meu círculo, inicio fazendo duas correntinhas, pulo um ponto alto, dois, vou próximo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, dois, vou próximo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, dois, vou próximo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, dois, vou próximo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, dois, vou próximo e faço um ponto baixo. E assim farei por toda a minha carreira. Terminada a minha carreira de correntinhas, vou para dentro da próxima e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas, que será meu primeiro ponto alto. Agora, vou trabalhar com ponto cruzado diagonal. Faço um ponto alto, dois... Dou uma laçada, venho aqui dentro, puxo e faço um ponto alto cruzado. Faço um... Dois... Três pontos altos. Dou uma laçada, venho aqui dentro, puxo e faço um ponto alto cruzado. Faço um... Dois... Três pontos altos. Dou uma laçada, venho aqui dentro, puxo e faço um ponto alto cruzado. E assim farei por toda a minha carreira. Faço duas correntinhas, pulo uma, duas, três no quarto, um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas, pulo uma, duas, três no quarto, um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas, pulo uma, duas, três no quarto, um ponto baixo. Terminado a minha carreira de duas correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Vou para dentro dessas duas correntinhas e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas, que será meu primeiro ponto alto. Faço mais dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar com ponto cruzado diagonal. Dou uma laçada, venho nesse pontinho, puxo e faço um ponto alto cruzado. Faço um... dois, três, três pontos altos. Dou uma laçada, venho nesse pontinho, puxo, fazendo um ponto alto cruzado. Faço um... três, dois, três pontos altos. Dou uma laçada, venho nesse pontinho, puxo e faço um ponto alto cruzado. E assim, farei por toda a minha carreira. Feito minhas duas carreiras de ponto cruzado diagonal, farei mais cinco vezes. Ficando com sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, darei início à parte da nossa aba. Vou dar início à parte da aba. Laço, subo com uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar com meios pontos altos a cada carreira de base, sem nenhum aumento. Laço, venho em cima do ponto alto, puxo ficando com três, puxo os três. Laço, fico com três, puxo os três. Laço, fico com três, puxo os três. Laço, fico com três, puxo os três. Na segunda carreira de meios pontos altos, subo com uma correntinha, que será meu primeiro meio ponto alto. Um, dois, três, quatro. No quinto, faço um aumento. Faço um, dois, três. Faço um, dois, três, quatro. No quinto, faço um aumento. E assim farei por toda a minha carreira. Na terceira carreira de meios pontos altos, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, faço um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim farei por toda a minha carreira. Na carreira de meios pontos altos, a primeira volta, faço sem nenhum aumento. A segunda, faço com um aumento. Na terceira, faço com um aumento. Na quarta, faço sem nenhum aumento. Vou dar continuidade à minha quarta carreira e voltarei na quinta carreira. Na minha quinta carreira, faço duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou para o próximo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou para o próximo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou para o próximo e faço um ponto baixo. Na minha sexta volta, vou para dentro das minhas duas correntinhas e faço um ponto baixo. Duas correntinhas e 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 um ponto baixo. E assim farei por toda a minha carreira. Fiz duas voltas de duas correntinhas e um ponto baixo. Faço mais duas voltas, ficando com quatro. Uma, duas, três, quatro. Vou iniciar fazendo um ponto baixo e cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou para a próxima e faço ponto baixo. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou para o próximo e faço ponto baixo. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou para a próxima e faço um ponto baixo. Terminei minha última volta. Faço um ponto baixo, vou cortar o meu fio e arrematar. Terminado o meu chapéuzinho, coloquei uma fita de cetim e dois botões. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever em meu canal. Vocês não estarão pagando nada por isso. E até a próxima videoaula.